Final do Parazão, apita o árbitro, a bola até rolando na tela da TV Cultura. Vamos juntos para os primeiros 45 minutos desta segunda perna. Ele está lá para interceptar e ele já lança o Guibama. Na correria ele vai para cima, marcado pelo Dedé, que atrapalha o atacante, assumindo o Iago Raiz, sai do gol. Cinco jogadores da turma lá dentro, parte o bagagem, mandou o disparo, o Marcelo lancha o Spalma. E mandou essa bola pela linha de fundo de um jeito bem estranho. Bagagem mandou uma bola venenosa. Vamos ver de novo, pé direito um balaço. Ela vem variando e o Gangel espalmou pela linha de fundo, mas veja, quase a bola passou. E recebeu lá na direita, vai partir para cima o Kelvin, passou pelo primeiro, pedalou na área, agora ficou preso. Ainda com a bola, Kelvin levou a melhor mão, dispara, passa por cima do gol. Torcida gosta. E o Kelvin a cada jogo ganhando até um pouco mais, Jordana, de confiança. Já deu uma assistência no jogo passado, ele que vai muito bem nesse mano a mano. Chamou agora o jogo para ele. Acaba tendo essa evolução muito pelo técnico, né? O técnico chega e sabe, destaca o médico azulino e o filipinho. Ponta, canhoto, jogando. Olha o Marco Antônio chegando, girou bem para cima do marcador, mudou o chute! Ela passa à direita do gol perigosa. O clube foi jogada para o Vander, vem levantamento ao centro. Marcelo Gangel não achou nada, Pavani na área. Sai driblando e agora vai bem. Falta bem marcada e novamente, olha o lance, Jordana. Levantamento, o Marcelo não acha nada, ele até toca com o dedo. Sorte que na cobertura estava o Tales. Oportunidade, Cruz Maltina, pé esquerdo, Marlon, carimbou a barreira. Vai correr atrás dela o Gabriel, mas a abetragem já para o jogo, está marcando um impedimento. Clube do Remo, que tenta sua terceira final consecutiva. Está em busca do 48º título estadual, que escapou ano passado. É, limpou para o pé direito, achou Pavani, tem espaço! Parazão, Vamparação! Coloca ali na frente para o Tales. Boa bola para o Kelvin. Dominou bem. Parou na frente no marcador. Wesley falta! Mourinho está falando aqui embaixo que acertaram o queixo do Kelvin. E vai puxar o cartão Univaldo, hein? Cartão amarelo, portanto, para o Wesley. E o replay está na tela para você. Nossa Senhora, meteu ali a sola da chuteira na batata da perna do Kelvin. E presta atenção também no alto da imagem. Olha só. Meu Deus do céu. Clara com dois minutos. Rouba a bola para a Fani, mandou disparo para o gol. Ela passa à direita. Oportunidade para o Remo. Nathan, por cima do gol. Luquinha, coque pelo meio. Rolou na frente. Germano, na cara do gol. Impedimento marcado. Já é um indício aqui de que as coisas podem mudar. E está na frente realmente o Germano, tá? Impedimento correto, marcado pela arbitragem, José. Tem muita gente na área. Vem levantamento, bagagem no rumo do gol. O Marcelo Gangel coloca pela linha de fundo. Está sendo eletrizante. Vai lá, João. Olha o cruzamento na área. Cabeçada para o gol. Marcelo Gangel. Desta vez foi o Gabriel Furtado. Apareceu sozinho no segundo pau. Duas belas chances da Tuna. Veja só, cruzamento do Germano. Vem fechado. A Tuna de novo. O Germano. Achou bem o Leandro. Na frente. Gabriel Furtado. Demorou demais para definir. E o Marcelo saiu de soco. Kelvin evita a saída. Aqui na esquerda. Chegou no Gabriel Furtado. Mano a mano. Está na área. Limpou para o meio. Passa na frente do gol. A Tuna ainda viva. Levantamento. Toque de cabeça por cima. Passou o Vander. Luquinha prende. Jogou para o pé direito. Vem cruzamento. Marcelo Rangel. E clicar no banner do troféu. Meio de campo. A bola recuada para o Marcelo Rangel. Quase Leandro Cearense rouba. Vamos ver quem vai. Echaporã. Opa, Vani. De novo na barreira. Silas. Tentou colocar na frente. Levou vantagem. Abriu para Echaporã. Pode fazer. E a... E o Thiago Rangel. O Thiago Rangel defendeu. Salva a Tuna Luso Brasileira. Que chance. Se perde o Guemo. Completamente livre. Leve e solto. Echaporã finalizou de canhota. Quatro homens da barreira. Pé direito. Marcelo Rangel de manchete. Vem a Tuna pela direita. Vander. Travado ali no cruzamento. Germano coloca no chão. Continua pressionando. E ganha a bola Tuna. Olha o levantamento na frente. Para Pedrinho. Pone bater. Chutou. Em cima do João Nilson. Pé de pênalti. O ataque na Tuna. Replay na tela para você. Olha que bolão do Luquinha. Pedrinho que recebe. Vamos ver o chute. Ó. Vem o levantamento na área. O toque de cabeça do Dedé. Pela linha de fundo. De outro ângulo. Mais embaixo. Pé esquerdo do Pedrinho. A bola bate. Na mão ali do João Nilson. Mas está colada. É com o tronco. Exatamente. Aqui mesmo o Lino. Já sou o Silas. Na frente para Ronald. Tem espaço o Ronald. Ele contra o Marlon. Cruzamento. E tá bom. Gol. Gol. É do Remo. É do Remo. Italo. Desaparecido do jogo. Não participou muito nesse segundo tempo. Mas ele só precisa de uma. Uma única bola para colocar no fundo da rede. E encaminharam o Clube do Remo a final do Campeonato Paraense. Ítalo. Aproveitando um cruzamento primoroso do Ronald. Como se fosse com a mão. Colocando na cabeça do Artilheiro Azulino que faz o seu terceiro gol. E esse aí é o Sinclair. Valor da base da turma. Olha o Thiago Bagage. Cobrança de falta em cima da barreira. Vem a turma ainda insistindo. Levantamento na área. Deixa passar. Deixa no pé do Luquinha. Dividiu com o Natan. Leva melhor o lateral Azulino. Fala na marcação. 40 minutos no segundo tempo. Tem confusão, hein? Tem confusão. Está expulso o Thiago Bagagem. Está na rua o Thiago Bagagem. E o caos se forma aqui no limite da lateral. Turma com um a menos em campo. Vai saindo ali contrariado o Thiago Bagagem. Já já te vou mostrar a imagem novamente para você. Já está aí. Vamos ver. O Thiago Bagagem queria a bola. O Pedro Vitor prendeu. Aí o Thiago perdeu também a compostura. Nesse momento de jogo é muito fácil para o jogador. Está expulso o Marco Antônio. Marco Antônio pelo Clube do Remo também está na rua. Olivaldo já puxou o cartão vermelho direto, hein? E nem deu o segundo, amarelo. Pelo menos eu vi o vermelho direto por aqui. Caos e confusão na área técnica, Saulo. Vai encarar o Ronald. Prefere o Pedro Vitor de novo. Vai arriscar colocado. Ela passa a direita do gol. João, Saulo. E o critério do Xaveramento é bom que se diga é classificação geral. Do meio do campo o Pedro Vitor mandou por cima. Rebote. É do Pedrinho. Vai arriscar não. Limpou. Vem o chute de fora. Desvia na defesa. Marcelo Rangel evita o escanteio. Olha o Echaporan. Vem pra cima do Vander. Passou lotado o Vander. Olha o Echaporan. Cruzou. Ronald dominou. Ajeitou pro Ítalo. E aaaah. O Gás com a mão direita. Não deixou a Tuna fazer um gol que levaria esse jogo para as penalidades máximas. E é o Gabriel Furtado. Porque vem o Remo com a bola no pé. O gol é pra matar a classificação. Pedro Vitor. Bolão pro Jader soltar na cara do gol. É gol. Leão na final. Gol. É do Rebo. Jader sol. Vibra o camisa 22 azulino. O motorzinho que faz tudo. Todas as posições. E agora faz gol. Lançamento incrível do Pedro Vitor. O Marlon até tentou interceptar. Mas o Jaderson dominou com qualidade. Escolheu o canto. E coloca o Remo na final do Campeonato Paraense. Pela terceira vez consecutiva nos últimos anos. Teremos clássicos, senhoras e senhores. Portanto, com dois votos, Marcelo Rangel é o craque da galera. Body Team. E vem o Remo. Chegando o Henrique Vigia. Mas Iago Reis pegou. E novamente pra você. Henrique teve a oportunidade de fazer o dele. Novamente, Iago Reis faz a defesa. João. Eu vou te confessar, Jodano. Iago Reis, um dos melhores goleiros do campeonato. Diga, Saulo. Estou a jogar depois de quase 300 dias. E foi o assistente pro gol do Jaderson. Vale essa menção também. E olha, tem chamado de ambulância pro Leandro Cearense, hein? Tá caído no gramado. Ele que deu um pique muito grande pra tentar cobrir o avanço azulino. E agora desabou. Ambulância já está vindo em direção ao gramado. E o Leandro Cearense vai precisar de uma assistência médica. A gente, claro, torce pra que não seja nada demais com ele. Que ele fique bem. Aí a gente vai buscar o detalhe. Na ambulância. Novamente a jogada, olha. Leandro Cearense, ele que vai tentar bloquear o chute do Henrique. Sai deslizando no gramado. Nossa Senhora, hein? É um choque. Agora que eu fui notar isso aí. O Henrique deixa a perna e pisa no Leandro Cearense. Recebendo aí o atendimento médico e confirmando pra galera novamente. Crack do jogo na TV Cultura hoje é Marcelo Rangel. Salvou o clube do Rambo. Ô, Jordana. E deixa eu mostrar novamente o replay do lance. Vamos ver, ó. O Henrique chuta. O Leandro sai deslizando. O pé direito. Tem pressão que pisa no braço do Leandro Cearense. Mas é parte do movimento. Sim. Ele tá aterrissando o pé. Veja agora de outro ângulo. O pé aterrissa no chão, o pé de apoio. E é justamente no braço do Leandro. E me parece que... É uma lesão bem séria ali no braço esquerdo do Leandro, hein? Sim, sim, sim. Vai precisar de mobilização o Leandro Cearense. E pareceu um pouquinho solto depois da pisada do Henrique. Então, a gente torce pra que não tenha quebrado. Novamente. Agora de outro ângulo pra você. E na verdade é o Vander que tá caindo no gramado. Olha só. Não é o Leandro Cearense, é o Vander. A impressão que fica é que quebrou mesmo, né? É. Nessa imagem, a imagem vai perseguindo a bola. Não dá pra ver a continuidade. Mas só corrigindo, tá? E acalmando a família do Leandro Cearense. É o Vander. Não é o Leandro Cearense. E a suspeita é de clavícula, viu? Pelo menos uma fissura, segundo o que a gente pôde apurar aqui. A fissura é aquela rachadura quando não quebra, né, o osso. Já tive uma dessa, inclusive. Eu já tive algumas. E olha só, a comissão médica do Remo também está ajudando. E vem aí mudança na tuna, tá? Pelo que eu vi aqui, sai o Vander pra entrada do Guilherme. Camisa 21. Torcida aplaudindo o Vander. Torcida com ações aqui. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro. O clube do Remo vence por 2 a 0. Está na final do campeonato para esse Ademos Clássico Gepa.